Mas eu acredito que sou já do furto porque estou empatado. Música A CIDADE NO BRASIL É muito bem. E aí Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Percega em ataquista. Não é só isso com a preobedrimento, com a equipe de jogo. Diego Costa! Diego Costa! Todas essas estadas já terminam. 2-0! Esse é o cara, com um atalho de um pouco mais de um fênomenal. Fênomenal formular. ... ... ... ... ... ... Agora é a ataca. O bom momento de Reza Carvalho. É o vídeo da Vinghi. 1-2. O famoso futebolista de Moscou, O locomotivo, deram um jogo. Olha. O que é o Mike Williamson. O que ele abandou o Gunnarsson. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL